E é isso aí rapaziada, chegamos aqui no Joaima United, né mano? Quem tá assistindo o vídeo, não sei se o Fábio vai fazer um vídeo só juntando as duas contas Ou se ele vai fazer dois vídeos, conta principal e conta secundária É o seguinte, chegamos aqui no Joaima United, como vocês podem ver Estamos com a caixa de entrada ali com 108 itens, né? Vamos resgatar aqui e vamos tentar a sorte aí, cara Quem chegou no YouTube agora, segue a gente, mete entre 50 likes por vídeo Vamos ajudar, segue nas redes sociais, links na descrição, tá? Todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram também, é a página no Facebook Geralmente eu posto meus gols que eu faço de falta, um golzinho bonito ali, o Arrezenha, o Trapalhões O Nada, Nada, Nada E vamos que vamos Pra cima deles, vamos resgatar aqui e ver o que a gente vai pegar nessa conta secundária aqui Porque a conta principal, meu amigo, foi pra chorar Foi pra chorar, o negócio foi feio Foi pra chorar Foi pra chorar o negócio aí Vamos ver se vai ter algum time de verde aqui Vai ter os Lenda também Vai ser sofrimento, sofrir pra ganhar também nessa conta secundária Tá, os Lenda, né? E aqui também, 22 bola prata e 21 bola ouro, tá, mano? Então, vamos lá tentar um time de verde aqui Time de verde e a gente vai pros Lenda aí Então, vamos que vamos Vamos começar o matilho Vamos começar o sofrimento aí Liga, bosta Não vai vir nada Bolinha prata Esquipa já direto Meu Deus Seu nice Cara diamante Olha esse corte Não, olha o corte de cabelo desse cidadão E olha o bigodinho, cara Aquele bigodinho raso, sabe? Meu Deus Norueguias mesmo É, eu vou Ah, Noruega Noruega tem que deixar que é o Haaland, né? O Haaland é Noruega, é isso? Eu tô errado Haaland é Noruega? Alguém sabe me dizer? É, cara Vai ter o nível 39 Não é bugador nem fodendo Vou deixar, vou deixar Bora lá Bora lá Bora lá Bora que bora Norueguês, boa Liga espanhola Vamos no time de vídeo já Logo de começo Bola prata Alex Moreno Era você mesmo que eu tava precisando Na minha lateral esquerda, cara Pera aí Toma aqui Seu presente Toma seu doce Olha lá, mano Tá foda Mano, eu só joguei contra a TryHard, cara Quem tava nas lives aí tá ligado, mano Mano, foi só TryHard Todo mundo assistiu Foi só sofrimento, cara Pegando moeda Na última partida Jogando contra a cara Faleador Caçador Só sofrendo, tá ligado? É, só o Teudinho aí Só o Teudinho é da hora Eu gosto da gameplay dele Minha conta principal eu tenho Não vou deixar ele, cara Eu gosto do só o Teudo, velho Eu gosto do só o Teudo É bugador 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 Bom jogador Bugador Bugador Vai Não é time de verde Mas é bugador Soteudinho é bugador Tá foda, cara Time de hoje tá foda, mano Argentino do braço foi foda Mano, olha o tamanho do queixo Desse cidadão, maneiro É belga também Pior que tem que deixar que é belga Cara Queixada Vai, some da minha frente Mas eu vou deixar Vou deixar só pelo match day De seleção na semana Filho da puta Mas a vontade é de esquipar você, cara De torrar no cobre, mano Meu Mano, mano Ai, Conan Time de verde, Conan Tentamos lendo a pica aqui Pelo menos de Deus Só prataria, cara Quem é? Não Olha a linguinha do Joel Mano, Joel Mano, Joel Cara de pedreiro Cara Esse é um de pedreiro Mano Olha Chega em gasgar, cara Olha a linguinha do Joel, cara Olha a linguinha do Joel, cara Cara, eu vou deixar que eu, se eu não me engano Acho que eu tenho dois dele lá Eu não tenho certeza não Me Time de um caralho Com essa língua do caralho aí Vai se foder, essa parada Muita coisa, né Um timezinho já ajuda pra caralho Pô, sofrendo aqui, mano Fazendo pack Já temos Mais de uma hora de live Só fazendo pack Sofrendo, cara Tudo bem que tivesse na gameplay também Tava passando veneno Contra os tryhards também, né Mas Bolinha ouro nos prata Quem é você É, Hulk É Não é time de virgem Nem fodendo Não é Mais ou menos É uma aquisição como qualquer outra Vai Foda-se Começou a melhorar Começou a melhorar Hulk começou a melhorar Né Por ser pratinha, né Mano Vou dizer que Deu uma melhorada Deu uma melhorada Tá melhorando Tá melhorando Só prataria, cara Meu Deus Quem é? Olha o nome do cara Osbequistão Ai, você é louco, mano Mano Vou te falar uma coisa A vontade de chorar é grande, galera Cara Uma semana se fudendo no matchday Só pegando o rato, mano Só tryhard, filho da puta Gaioleiro Sem contar os gaioleiro, né Os leger Tudo Ai, quem que vem pra turma? Um cara do usbequistão Giovanni Cabral Cabo Verde É, Cabo Verde Passou a piroca No Brasil Lá no sub-20, né Cabo Verde Sub-20 Passou a piroca Na seleção Sub-20 do Brasil Com certeza Agueiro Nos bola Nos bola É time de verde Com certeza Agueirão Opa Mais Gabigol de novo Cara Já prevejo O pior Nos lendas, mano Porque veio o Gabigol Também pra mim Na conta Principal, mano Vai virar preparador, mano Pra ele mesmo, né Porque eu tenho um especial Aqui nessa conta, né Aqui nessa conta Eu tenho um especial Dele, né, mano Então É, é uma boa aquisição Porque ele é bugado, né, mano Mas não é time de verde Também, não Não é time de verde, não Gabriel Jesus, cara Agueiro Pra me fechar Meu time do City, Konami Porra, Konami Cara, mano Tudo pelo serviço comunitário Opa, Liga Inglês Olha aí, olha aí, ó É o Maguirrão É o Maguirrão Mas tá bom É time de verde Mano Agora é time de verde, caralho Porra, aleluia Pô, bola preta, caralho Eu nunca Eu vivi Eu vivi Eu vivi Pra comemorar Maguirrão Bola preta, cara Normal Meu Deus Olha o nível Que os PEC Open Do Rei dos PEC Tá chegando Olha o nível Que esse cara aqui Que é um prestador de serviço Da Konami Do serviço comunitário Do PES Tá passando Comemorando Maguirrão No PEC Doi Doi Não Puiol não Puiol eu já tenho, cara Se tiver que mandar Manda o Maldini Mano, isso aqui é time de verde Né Mesmo que eu vou transformar ele em preparador Porque eu já tenho ele, né Já tenho ele aqui nessa conta também Mas eu vou transformar ele em preparador Pra ele mesmo Não tem problema Com certeza ele vai vir também Nos PEC lá da Inglaterra Né Quando ele vai mandar, né Porque eu conheço Mas é time de verde Pegar minha cervejinha ali Né Ô glória, Pedro Comemorando Comemorando Não Daqui, mano Não vou nem olhar não, cara Vai, mano Eu tô muito desicado Esse negócio de olhar Tá ligado É o seguinte Já vai direto Vou pegar minha cerveja Né Vou dar aquela mijadinha ali Aquela mijada básica Né Então é o seguinte Já volto aí Time de verde Time de verde Time de verde Time de verde Maguíral, maguíral Se fudeu Meu Deus Vai tomar no teu cu Konami Tudo bem que eu não tenho Esse filho da puta Por que ele não mandou Até na minha conta principal, cara Eu preferia ter mandado Esse filho da puta Na minha conta principal, mano Do que ter mandado O Aquele gastrite Filho da puta lá, mano Juro por Deus Eu preferia esse cara Na conta principal Do que ele aqui Na conta secundária, mano Porque aqui não vai ter espaço, mano Aqui não vai ter espaço Tá ligado Ah, vai tomar no cu, mano Time de verde é o caralho Olha lá o time de verde lá Ai, se fuder Maguí e time de verde Vai, não vou nem olhar Essa merda, mano Meu Deus do céu Meu Deus É meme essa merda Ah, não, cara Mas pra mim Na secundária Não compensava, não, mano Eu preferiria na principal, cara Por Deus do céu Eu preferiria ele na principal No lugar do gastrite lá, cara Que eu já tenho o Michael Tá ligado É aquele que eu sempre falo Aqui também eu não tenho ele, mano Mas aqui ele não vai ter utilidade, mano Aqui ele não vai ter utilidade Tá ligado Aqui ele não vai ter utilidade Porque, tipo assim Eu tenho jogadores melhores Do que ele aqui, cara Isso aí Pachecão, mano Meu Deus Pachecão Valeu, Wilson Obrigado por seguir aí, mano Tamo junto Vai embora Não vou nem olhar, mano Ah, cara Desanimei, viu, cara Desanimei até pra fazer gameplay Nisso aqui, cara Meu Deus do céu Que tristeza Vou usar só pra gravar A mesma live aqui Porque puta que pariu, mano Pô, pedi o tesão Até de jogar, mano Caralho, mano Desanimei pra vocês, cara Pô, isso aqui Tira o seu tesão Até de jogar, velho Caralho, porra Isso é louco, mano Não, eu acho que Mano, eu acho que é a pior semana Essa aqui é a pior semana De pack que eu já fiz Na minha vida, velho De premiação Pô, Deus do céu, cara Já fiz outras premiações Que eu tirei jogadores melhores, mano Na principal Eu até tirei muito jogador bom Nos bola ouro, tá ligado Mas é tudo jogador Que eu já tenho destaque, mano Tipo, aí aqui Ela não manda, tá ligado Aí aqui a Konami não manda, cara Mano, fica segurando jogador Sabe, velho Foda, mano Ah, não, cara Mas eu não tenho ele, cara É o pior que eu gostei Da gameplay dele no ano passado, cara Mas eu não tenho ele, tá ligado Pra mim é até de boa Porque eu não tenho É foda quando você tira o cara Que você já tem Igual o gastrite Tiração Foi na conta principal lá Que veio aquele gastrite lá Ali é tiração, pô Tá grafico? Não, é o Tadik 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 é bom jogador Eu nem considero o Ono Eu nem considero o Ono Tiração, cara Porque eu não tenho ele, tá ligado Eu considero a tiração Quando você tira o cara É repetido, mano Isso é doido Igual o Maldini É desperdício, cara Tipo, é você tirar o cara Que você já tem É desperdício, mano Sabe, mano É desperdício do jogador Pô, quantos caras Queriam ter o Maldini E não tem, mano Tá ligado Isso pra mim É o pior, mano Meu Deus do céu Não, só vou pra Twitch a noite, cara Hoje Tô de folga hoje Então vou fazer uma live Esticada lá na madruga É, a bolinha ouro É do City Quem é? Mais um Ah, o Aker Mas também não é time de virgem, não Também não é time de virgem, não Ah, vai se f***, mano Ah, cara Dói demais, né Na moral Esse é louco Ah, final de jogo E a Konami ainda segurando jogador, cara Final de jogo E a Konami trolando em jogador Que isso, cara Aí vai mandar os lendas aí Tudo Os lendas tudo bait, tá ligado Vai mandar três vezes a caixa legend Ainda vai mandar um monte de GP lá E é tudo bait, tá ligado Tudo bait, mano Tudo bait, tudo bait Bait do bait, tá ligado Bait do bait, mano Moral Visca Visca é bom jogador Tirei o destaque dele o ano passado Já que ele é bom jogador Mas Quem vai jogar de Bosnia, mano? Meu Deus do céu Quem vai montar a Bosnia pra jogar, cara? Edwin Visca Joga pra caralho Bom jogador mesmo Você vê que o negócio tá tão pesado Tão pesado, cara Que nem time de vídeo Ela tá mandando, cara Cê é louco Mesmo cara daquela hora É o goleiro agora É o jogador livre É o... Castelos É belga É belga Vou deixar aí O cara aqui, cara Papo 10 E alta Ó, 1,97, mano Cara, o Bélgica também só tem goleiro alto, né, mano Pô, interessante esse carinha aqui, hein, cara Pior que interessante Nunca vi esse cara, mano Castelos Nunca vi Não vou considerar Time de Verde Que eu não conheço, tá ligado? Mas Bacana a cartinha dele, velho Papo 10 mesmo, né? Zoeira não Gostei da cartinha dele Outro da Europa Manda alguma coisa boa, então Pelo menos Bahia De novo, só Bahia Mais um pavá, mano E eu transformei em preparador, cara Acabei de transformar essa merda em preparador, tá ligado? Ai, ai Bora lá, então, cara Calma aí, ó Mais um que vai virar mingau Foda-se Mano, o cu Ai, ai, cê Mano, hoje tá pesado, viu? Hoje a secação tá pesada, viu? É, eu não conheço não, cara Diferente esse cara aí, cara De Italiana Manda alguma coisa boa, pelo menos Ai, cara Bola preta, alguma coisa Bola ouro Quem é? Moratinha? É, cara Poderia considerar o time de Verde Que é Moratinha É Moratinha? Não, é o Ah, o Bento Tancu, cara Bento Tancu Que eu peguei na troca lá ontem Ai, ai, caralho Eu peguei na troca, né? Entendi Vai virar mingau pra ele mesmo, tá ligado? É uruguaio, né? Se quisesse montar a seleção Vai embora, vai, cara Vai embora Peguei o cara na troca Desperdecei um Juventus 5 estrelas pra pegar o cara ontem, mano A Konami Mano, a Konami te humilha, tá ligado? A Konami, ela brinca com a tua cara, mano Ela pisa na tua cara e sapateia em cima, tá ligado? Sai fora, mano Sai fora O Espanhol, mano, alguma coisa pelo menos Mais um bola ouro Diego Carlos Os meus jogadores que você tira na conta Não, é o Camisa 5 Que é o Ocampos Ocampos É bugador, cara É, o Ocampos é Poderia considerar time de verde, cara Mas parte da seleção da Argentina Mas acho que eu já tenho ele aqui nessa conta já, cara Vai virar mingau pra ele mesmo Vai, foda-se Tô nem vendo Ai, ai Vamos que vamos É, cara Então é isso aí, cara Não vai ter time de verde, não, galerinha Vamos tentar a sorte aí com o Na última bolinha ouro Né E vamos lá pra lenda lá, cara Infelizmente, cara Liga inglesa Vamos ver Mais um bola ouro É o Richardson, pelo menos Fala qual pombo, pelo menos King King é bugador King é bugador também Norueguesa Vou deixar por causa do Haaland, né Vou deixar ele Eu acho que eu já tenho ele nessa conta Não tenho certeza É, mas não é time de verde, não, mano King é bugador Bugadorzinho, muito bom Bom, galera Então é isso aí, cara Vamos lá Vamos fechar aí O último lenda aí, cara E vamos ver Se vai dar bom, hein, cara Ele é do Wolfsburg Valeu, Big Tamo junto, mano Mas ele é bugador, cara Bugadaço, cara É isso aí, cara Vai Ah, cara É por mim agora Ela pode trollar Tá ligado Depois dessa Depois de ter mandado O gastrite na conta principal, cara Agora pode trollar Pra fechar aí os pecs aí Da conta secundária Que só veio uma guirre de bola preta E esse goleiro da Bélgica E esse goleiro da Bélgica Que foi diferenciado aí Mas nada demais É assim que ele vai finalizar os pecs Eu tô esperando o Gilção, mano O Gilção falou que ia fazer uns pecs na conta dele Mas não apareceu até agora, tá ligado Então é isso aí, vamos lá Último lenda aí, cara Eu ia fazer o pec da cerveja Mas eu tô até sem vibe aí Porque, cara, hoje foi pesado Hoje foi pesado Hoje foi pesadaço, tá ligado Guardiola Mais um Guardiola Guardiola, cara Então aí Aí entra aquilo que eu falo pra vocês, cara Aí eu vou lá e viro pra vocês Por que que não mandou Esse Guardiola Na conta principal E aquele Maldini Na conta secundária Aí mandou aquele Gastrite pra cá E mandou o Ono pra lá Sabe? Cara, eu queria entender essas coisas, velho Por que que tem que ser sempre o mesmo jogador? Sabe, mano? Por que que tem que ser sempre o mesmo jogador, mano? Papo 10 Eu gosto da gameplay dele, cara Eu até uso ele de titular, tá ligado? O meu tá, acho que 91 Esse aqui vai virar mingau pra ele mesmo Então, tipo assim, cara Dá vontade de Próximo que tiver de lenda pra jogar Não jogar isso, cara Porque você passa um transtorno do caralho Pra quê? Pra pegar o mesmo jogador que você já tem Sabe? Não é nem Podia chamar Copa Legend, não É Copa do Jogador Repetido Tinha que colocar Copa do Jogador Repetido Boa, boa, mano Eu também tirei ele, pô Num desse aqui também Eu tirei repetido Transformei em preparador E ele bugou, mano Então tá aí, cara Pra fechar com chave de ouro O Guardiola que eu queria ter na conta principal Pra testar, cara Ou o Piro Qualquer cara, tá ligado? Cara, dói fazer o que eu vou fazer agora Mas eu já tenho Preparador Não tenho o que fazer Vou jogar preparador pra ele mesmo Então é isso aí, Fabião Né? Isso aí foi o vídeo aí da Da premiação do Match Day, né, cara? Da minha conta secundária Triste pra caralho Como foi triste a principal, tá ligado? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado, cara Comenta aí, avalia, deixa o seu like O seu like é importante Deixa nos comentários Quem vocês tiraram também aí Deixa nos comentários lá No videozinho do YouTube Segue a gente nas redes sociais Twitter É... Twitch É... E também a página do Facebook Valeu? Tamo junto E é isso aí, rapaziada Aquele abraço E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí